E do nosso lado nós temos o prazer de receber Miriam Barros, ela que é a candidata a vereadora pelo PTC. Seja bem-vindo, Miriam. Obrigada, o prazer é meu, é muito bom estar aqui, não é a primeira vez, mas é muito gratificante estar aqui. Obrigada pelo convite. Olha, o prazer foi todo nosso. Para quem não conhece a Miriam Barros, falando naquela câmera, quem é a Miriam Barros? Miriam Barros é uma mulher guerreira, é uma cristã, ela é uma lutadora que tem projetos para Guarulhos e estamos aqui na luta, na guerra, para conseguir a vereância aqui em Guarulhos. Que importante estar na luta, viu? Guarulhense? Guarulhense. Mora onde? Eu moro no Jardim Rosa de França, perto do Lago dos Patos. Ah, pertinho, Jardim Rosa de França, muito. Perto do Zoológico. Por que ser vereadora? Por uma causa nobre. Eu acredito que vereador, ele está para lutar pelo povo. Não só, eu sei que vereador está para fiscalizar, né, o prefeito, as verbas, como é utilizado, mas eu acredito que o vereador, ele pode mais. Ele pode lutar em prol do cidadão Guarulhense, se ele quiser, e é isso que eu quero. Pessoal, como nós não temos, eu repito isso, como nós não temos um horário eleitoral gratuito, vamos fazer desse espaço democrático o nosso horário eleitoral. Quero saber que o pessoal, quem está acompanhando a Miriam aí nas redes sociais, está nos acompanhando, eu vou pedir para você compartilhar pelo menos 50 vezes, para que mais e mais pessoas ouçam as propostas da Miriam Barros, do PTC, e aí possam avaliar com mais tranquilidade, escolher bem. Nós temos que escolher bem os nossos candidatos a vereador. Escolher com consciência. Então, eu quero ver pelo menos uns 50 compartilhamento aqui. Vamos chegar pelo menos nos 180, 190 compartilhamento, que nós já estamos nos 130, 140 mais ou menos aqui. Vamos chegar pelo menos nos 190. Miriam, caso você chegue à Câmara Municipal, qual o projeto que você gostaria de deixar lá como sua marca? Tem um projeto, eu tenho um projeto que se chama Cursos Profissionalizantes Livres em ONGs, instituições, organizações civis, igrejas, qualquer organização civil, social civil, pode fazer esse, pode ter parceria com esses cursos, cursos livres. Como se dá isso? Vou falar um pouquinho. Para mim, esse curso, eu tenho alguns outros, mas para mim é a menina dos meus olhos. Por quê? Porque eu sou cristã, de berço. Mas esse curso não é só para os cristãos, porque o nosso país é laico, glória a Deus por isso, e pode ser feito em qualquer organização. Como se dá? O curso, ele é feito dentro ou fora, dependendo do caso das instituições. Vou dar um exemplo. Na minha igreja, por exemplo, sou cristã da Igreja Batista do Jardim do Parque Continental, Continental 3, Pastor Joel. E lá é um bairro tão carente, mas também não é um dos melhores. O que acontece? Nós vemos hoje os jovens aí, largados, drogas, sem perspectiva. Pais de famílias que perderam o emprego, donas de casa que gostariam de fazer um curso. Não que a prefeitura não ofereça. A prefeitura tem alguns cursos profissionalizantes, mas muitas vezes fica difícil a locomoção por N motivos. por falta de condução, por ser longe, porque a dona de casa, por exemplo, às vezes ela tem um pouco tempo. Se tem uma instituição dessa perto da casa dela, ela pode fazer esse curso ali. Detalhe, nós temos verbas federais, estaduais e municipais que podem custear esses cursos. E pagando tudo, o profissional que vai dar o curso, o que vai ficar na porta, água, luz, e as pessoas que vão fazer o curso, elas têm um ambiente perto da casa delas, onde elas podem fazer os cursos e melhorar a qualidade de vida, a condição de vida. Com isso, gerando renda também para o município. E para o cidadão, que ele se sente melhor. Quem não se sente melhor, podendo ter uma profissão, ser reconhecido. E isso é possível com esse projeto. Nos acompanhando aqui, a Fabiana Carreira está dizendo que esse projeto, Curso Livre, é muito bom para todos os jovens. Quem mais aqui? Fabiana Carreira, 36, 200. Opa! Fabiana, vamos compartilhar aqui, para que outras pessoas conheçam esse projeto da Miriam Barros. Você já mexia com política? Me conta um pouquinho da sua história política. Então, Miriam Barros. Miriam Barros, ela é filha de... Eu vou falar um pouquinho, sucinto. Antônio Ferreira de Barros. Eu me lembro, quando eu era criança, de ouvir meu pai falando de política, de Getúlio, de Vassoura. E eu era muito pequena, mas aquilo me interessava. Então, eu já vi que estava no sangue, né? Meu pai gostava muito de política, sempre falou muito de política. Crescendo, depois de um tempo, casei, tive filhos, e eu sempre fiquei olhando as notícias e tal, sempre gostei disso. E eu tive uma prima, eu tenho uma prima, a Benjaminita, que ela foi candidata pelo PTC, e eu apoiei a Benjaminita em todas as eleições que ela participou. Eu sempre fui apoiadora e sempre ajudei. Então, eu sempre tive muito ali. E a última eleição agora, de vereador, eu apoiei o colonato. E agora, o PTC me convidou a vir candidata à vereadora. Oh, muito bom, hein? Muito bom. O PTC tem dado apoio para vocês? Sim, o PTC tem. Politicamente, até para ter uma ideia de como é que são as coisas? Sim, o Toninho Magalhães é o presidente do nosso partido, e quando ele me chamou, eu ainda fiquei meio assim, porque eu falei, poxa, eu sempre apoiei, nunca pensei em vir candidata. Mas como eu sempre trabalhei muito no lado social, na minha igreja, na minha vida, sempre eu atuei no lado social. Isso me fez enxergar um outro lado. Eu falei assim, poxa, eu como vereadora, eu vou poder muito mais, né? E quando o Toninho me chamou, eu pensei, bom, eu não tenho estrutura, eu não tenho dinheiro, mas ele falou, o partido vai te dar suporte. Então, o partido tem cumprido o que prometeu, né? Tem dado todo o suporte, santinho, placas de casa, perfureite, nós estamos tendo o suporte do partido, sim. E a questão, você sabe que chegando na Câmara Municipal é outro mundo, né? É uma outra coisa, até para você conquistar, fazer votação de um projeto seu, tem que fazer uma negociação danada. Com relação a esse apoio político, essa orientação de como é a Câmara e como é que é a mecânica, o PTC tem dado também esse suporte para vocês? Tem dado esse suporte para a gente. Nós temos o doutor Aleixo, um advogado renomado, conhecido, né? Mário, da consultoria. Então, a gente está tendo. O próprio Toninho Magalhães, ele fez, é que agora com a pandemia ficou mais difícil, né? Mas a gente teve esse acompanhamento, o próprio prefeito também esteve em reunião com a gente há algum tempo atrás, mas a gente tem esse suporte, sim. E também ele manda para a gente, pelo WhatsApp, muitas coisas interessantes para a gente ficar alerta, porque realmente só estando lá para conhecer de fato, de verdade. Mas aí você já tem uma noção, para quando está lá, que se Deus quiser, em nome de Jesus eu estarei, a gente saber como agir. Como fazer a campanha no meio dessa pandemia e ainda sem dinheiro, né? Porque parece que esse ano não existe dinheiro para ninguém. É difícil. Se eu falar para você que é fácil, não é. Eu ando muito, eu tenho muitos amigos, muito conhecidos, inclusive eu pautei a minha campanha para o lado onde eu moro, mas eu também vou muito no São João, vou muito nos Pimentas, Cabo Sul, Vila Galvão, Vila Rosália, Parque Continental 3, 2, 1, Valéria. Bom, então, o que acontece? Você tem que ir até a pessoa e você tem que manter o distanciamento, você tem que usar o álcool gel, você tem que tomar um cuidado. mesmo porque você não sabe o que você vai encontrar lá, nem sabe o que você está levando, porque o vírus você não vê, né? Então, eu já tive Covid, eu já sarei do Covid, já estou imune, assim, eu espero que eu esteja imune, porque com esse negócio de vai e volta, né? Mas não é fácil. Sem dinheiro e na pandemia não é fácil. Temos 34 cadeiras na Câmara e apenas 4 mulheres. No entanto, metade dos eleitores são femininos. Sim, é mais da metade. Mais da metade. É um pouquinho mais da metade. Então, mulher não vota mulher. Como fazer para mudar isso? Poxa vida, eu fiz um vídeo sobre isso, coloquei nas redes sociais, pedindo às mulheres que deem mais atenção às mulheres, né? Vamos pensar em colocar mulheres na vereância, né? Por quê? Porque nós somos donas de casa, sim, nós somos mães, nós somos professoras, nós somos psicólogas, nós somos administradora. Tudo. Nós somos tudo. E além de tudo, nós temos uma sensibilidade, me desculpe, os homens maior que a dos homens. Então, eu vejo mulher como uma pessoa efetivamente capaz de fazer muito por Guarulhos. As próprias mulheres têm que ver o potencial que nós temos e votar em mulher. Tá certo. Então, vamos agradecer aqui a presença. Quem quiser falar com a Miriam Barros, como é que faz? Eu tenho o Facebook, o Instagram, miriambarros.36 Miriam Barros.36 E tem o site também, que dá para ver os meus projetos, eu não tenho só um, tenho bastantes projetos, www.miriambarros.com.br E o número da Miriam é 36... 200 36... 200 É nóis, é vitória. Boa sorte. Muito obrigada, Deus abençoe, viu? Muito obrigada ao público. Fico aí, ó, Miriam Barros, 36 200.